32 famílias que tinham título precário dos imóveis receberam escrituras da Coab e mais uma etapa do processo de regularização fundiária em Londrina. Foram beneficiados com a regularização moradores do União da Vitória II, João Turquino, Maracanã e Itapuá. São famílias que ocuparam terrenos invadidos há mais de 20 anos. É bem gratificante, né, porque todo mundo tem direito a uma moradia, né, regular, como diria, e é interessante para a gente ter essa segurança. Até dezembro de 2016, a meta é entregar outras 970 escrituras. Segundo a Coab, as próximas famílias a receber o documento vivem nas comunidades Leste-Oeste e São Marcos. Nós estamos falando das áreas regulares já urbanizadas e que precisam, depois de urbanizadas, precisam da regularização fundiária. Então, nós estamos dando sequência a uma falta de planejamento, a verdade é essa. Mas temos que ser enfrentada, temos que dar garantia às pessoas. Então, é assim que tem que ser feito. Prefeito Kiref, o senhor está solucionando hoje uma falta de planejamento. Sim, o senhor falou com muita propriedade. O senhor está solucionando hoje um problema causado pela politicagem populista e barata do passado, de administradores que faziam olhos grossos para invasões, não tinham peito de ir lá e retirar as famílias e fazer o que a lei determina. Então, isso se arrasta ao longo de décadas e hoje gera todo esse transtorno. Trabalho, é funcionário público tendo que regularizar isso daí e tudo mais, não é? Porém, prefeito, é preciso lembrar que invasões também ocorreram na administração do senhor e já existe ordem judicial para desocupação e até agora as famílias estão lá. Ao contrário de serem retiradas, elas estão lá construindo casas de alvenaria. Tchau, tchau.